Olá, começa agora mais um Contraplano e hoje o nosso bate-papo é sobre cinema independente. Mais uma vez recebemos em nosso estúdio Vinícius Santos e Marcelo Rodrigues para falar sobre as gravações do Steve Sico 2, Missão Popovski. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui de novo para falar desse segundo lançamento, né? O Steve Sico foi o primeiro longa aqui de Jacareí, né? Foi a primeira gravação de vocês e também da cidade foi a primeira produção, né? Sim, o Steve Sico lançado em 2012, foi uma produção de três anos, né? Porque acabou acontecendo várias coisas, até se tratar do primeiro longa-metragem, então a gente enfrentou bastante, foi um filme bastante desafiador, né? E depois a gente produziu a Yandara, que seria o segundo longa-metragem, que foi um suspense. Aí a gente voltou agora com o lançamento do Steve Sico, a segunda parte do Steve Sico, que é o Missão Popovski. E já quando vocês fizeram o primeiro, vocês já pensaram em lançar um segundo ou veio depois essa ideia? Não, quando a gente estava para lançar o filme, eu mesmo falei, vai ser meu último longa-metragem na vida, porque depois de três anos foi muito, assim, ele passou nervoso, passou várias dificuldades mesmo para finalizar, né? Tem muita gente que achou que o filme ia sair mais. É, depois de três anos, mas é uma coisa muito trabalhosa, né? Não é uma coisa simples que pronto, saiu, né? E eu gravava e já fazia uma prévia de edição para ver como estava ficando, então eu fiquei três anos editando, então para mim eu já não aguentava mais. Não aguentava mais ver que vai e tudo mais. Queria lançar logo, né? E aí quando eu lancei foi um sucesso, foi na sala Maruago, dia 2 de setembro de 2012, o pessoal aplaudiu de pé e deu até uma emoção, porque depois que finaliza aqui o negócio, você vê que eu não até o ano, você fala, nossa, que alívio. Depois de tantos trabalhos, depois de três anos, né? E aí eu vi que, aí começaram a pedir mais, é outro, continuação, você tem que fazer a continuação do estilo de ser. Aí eu fiquei pensando, se o pessoal gostou, o pessoal está querendo, vou tentar elaborar uma nova história. Aí escrevi uma nova história e deu no seu propósito. Legal, vou pedir para a produção colocar um trechinho do trailer para a gente acompanhar. Steve, nós perdemos o agente Douglas ontem, que espionava Miguel Vargas. O que nós queremos é que você investigue o Miguel Vargas e descubra o que ele está tramando. O agente Douglas não foi morto à toa, Steve. Agente Gustavo Amaral? Surpresa? A CIA mandou eu buscá-lo e levá-lo à praia. Você vai estar infiltrado como Antônio Gonzales. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma reserva em nome de Antônio Gonzales. Sim, esse protótipo é de última tecnologia. Vamos faturar milhões. Nada vai te acontecer. O fodão está aqui com você. Ah é? Fodão? Está afim de descobrir? Me parece um projeto de um microchip das indústrias Popovski. Essa indústria pertence ao empresário russo, Nikolai Popovski. Seu padrão! Mãe! 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 Tá aí, ó. A gente pode ver que vai ter muito tiro e porrada para tudo quanto é lado no filme, né? Sim, tem bastante. Nesse tem mais até que do primeiro. O primeiro é mais tiroteio, mais cenas de ação. E esse tem mais porrada. A gente mesclau os dois, tanto a porrada quanto a explosão e tiroteio. E como que foi desenvolver a gravação desse Steve-Sico 2? Então, a primeira história a gente fez questão que fosse 100% Jacareí, como seria o primeiro longa-metragem. A gente focou bastante a história em Jacareí. Mas a gente ia ter uma dificuldade se a gente divulgasse como Jacareí e tudo mais. Então a gente criou essa brincadeira com o nome fictício, né? Porque daí a gente poderia gravar em qualquer lugar. Poderia até gravar fora, em alguma locação e dizer que era Jack Town. Que a gente foi o nome fictício de Jacareí, né? Então tem Jack Town, é Santa White, que seria Santa Branca. Então a gente já montou essa brincadeira. Esse novo universo do Steve-Sico. Então no segundo a gente já quis sair um pouco. Então a gente voou Caraguas Beach, que seria Caraguatatuba. E São Paulo, que seria São Paulo. E também um pouco de algumas cenas de Jack Town. E Jordansfield, que seria Campos do Jordão. Então a gente montou novas cidades fictícias pra até a gente sair um pouco e filmar fora também. Divulgar outras cidades da região. Então assim, o filme foi mais nessas cidades, a gravação, um pouco de em Caraguá. Apesar do filme a gente mostrar bastante coisa que se passa na história em Caraguas Beach. Mas muita coisa a gente gravou em Jacareí mesmo pra até poupar um pouco de tempo. Até pra gente não precisar... Não dava pra sempre estar em Caraguá, né? Então a gente gravava muita coisa aqui. A gente gravou num hotel. Pra ser o hotel Caraguas Beach, a gente gravou num hotel aqui de Jacareí mesmo, né? Um hotel que tá de frente pra Câmara Municipal. Então no filme aparece. Ele olhando de frente pro mar. No filme, né? Tá de frente pro mar. Mas na realidade a gente fez tudo aqui. Tá olhando pra câmera. Tá olhando pra fonte ali do fórum. Então assim, como a gente não tinha muita grana pra estar viajando e tudo mais, então muita coisa foi feita aqui. Muita coisa, cenas internas em Jacareí mesmo. E depois na montagem a gente foi criando esse universo. E quanto tempo foi de gravação? Essa produção foi menor. Foi um ano de produção. Comparado ao primeiro, né? Foi um ano de produção. E a gente lançou em... Até esqueci a data. É maio, né? A gente lançou. Não, foi lançado em... Março. Foi março. Em março. Isso. E aí o pessoal evoluiu pra caramba, porque virou a evolução, né? Um filme de três anos, aí se produziu em um ano. Nesse a gente produziu com Full HD, com equipamento já profissional. A gente começou a pensar melhor no áudio, né? Na fotografia do filme. Já foi melhorando toda a... Direção de arte. Toda a estrutura. Os veículos, os figurinos. A gente conseguiu então BMW, conseguiu lancha. E a gente não gastou. A gente preferiu ver alguns contatos que poderiam fornecer isso prestado pra gente sem cobrar nada, né? E pra você, Marcelo, como que foi a participação do segundo filme? Bom, o Steve Stico é uma figura, né? E fazê-lo é sempre empolgante. Diante de todas essas questões que nós, né? A ver produções aí, né? Vivencia, passa. Eu acredito que seja isso a complementação. Porque as dificuldades existem. Você vai ter que, de repente, se deslocar pra outra cidade pra gravar. Mas o tipo de cinema, né? Que nós fazemos é um cinema que fazemos porque gostamos. Acabei de falar agora há pouco sobre isso. Então, porque gostamos de fazer. E participar sempre é bacana. Sempre é bom. Eu penso que isso, mesmo antes de eu fazer cinema, eu sempre gostei muito de cinema. Então, foi muito bom, muito positivo esse encontro, né? Com o Vinícius, esse encontro com a Ana. Você sempre trabalhou como ator? É, eu tive participações em peças de teatro em São José dos Campos, com um diretor chamado Rogério Simão. Eu fiz com ele uma fantasia de bonecos, que é uma peça infantil, onde trabalha o Clown, né? É, uma peça musical. Fiz o Alto da Farsa Humana, com reunião de vários textos, inclusive inspirada no Alto da Barca do Inferno. E aí, é... ainda fiz com... com o João Ramos, um diretor que foi pouco conhecido aqui, aqui de Jacarei mesmo. Eu fiz a Cegueira de Laio, que foram as três peças que eu participei, que foram apresentadas em vários locais. E fiz uma quarta, que foi o Divirta-se. Essa não foi pra frente, porque a companhia na época resolveu não continuar com ela. Mas aí começou a ideia do ator, né? Trabalhar performances a partir das peças, ou performances independentes também. Tudo isso foi formando aí um pouco do ator, né? Esse... Diz que você acaba fazendo, você vai sempre aprendendo também, né? E o cinema eu não tinha feito. Ele vai surgir em 2007, quando nós realmente... Eu conheci o Vinícius, né? E que foi o ano que eu conheci o Vinícius. E nós começamos a fazer os filmes, a gravar juntos. E tá aí o resultado, né? O Missão pra Pobres, que é mais uma de várias aí que nós já fizemos e continuamos a fazer. Ah, que legal. E você teve uma preparação especial pro filme, por se tratar de um filme de ação, que tem luta? Como que foi essa preparação sua? Aí sim, o Sérgio Cobra, que é o nosso coreógrafo de artes marciais, que é o próprio Nicolai Popovic, que hoje no filme, né? Ele que é o nosso coreógrafo e teve que ter a preparação. O primeiro ele só fez aí a coreografia. Aí em conversas o Vinícius pensou, ah, o Sérgio é grandão, carecão, né? Acredito que dá, é compatível ali na hora da atuação. e foi convidado pra fazer o vilão e coreografou também. E essa coreografia do segundo, ela foi mais ainda, ela exigiu mais, porque o efeito do primeiro foi o seguinte, como foi a primeira vez, ela pareceu cansativa, ou mais exigente, mas não, essa do segundo foi mais exigente. Houve uma preparação, tem que ouvir o Vinícius brincar muito comigo, a Ana brinca muito comigo, não vai engordar, não vai engordar, né? Tem que manter, né? É, não vai engordar, né? Senão você não vai ficar ruim pra fazer a cena. E aí tudo com toda essa cena, com a comédia que tem no filme também, que você tem que fazer a cena, você tem uma questão da seriedade da hora da cena, mas é pra trabalhar a brincadeira também. Não é uma, não são cenas muito violentas, né? Mas é a ideia mesmo da brincadeira com os filmes de ação. E há essa necessidade, né? Quando você faz, você fica horas e horas repetindo os golpes, não é fácil. Pra quem, de repente, não faz artes marciais, né? Você tem que estudar, mas aí eu tive preparação com teatro, com esportes, né? Sempre eu tive um pouco, sempre me movimentei, sempre tive algum tipo de instrução, algum tipo de movimentação física, que me ajudou bastante, me ajuda bastante até hoje. E quantas horas diárias, mais ou menos, de gravação era puxado? Ah, eu acho que a gente costumava gravar bastante de manhã, no máximo cinco, seis horas, que depois começa a cair a luz, já não dá muito, né? Mas era de manhãzinha até acabar a luz. Até o fim da tarde. Até o final. Às vezes, algumas diárias eram bem curtinhas, acabava rápido, aí a gente ficava mais sossegado. Agora, tinha umas mais puxadas. As de lutas, de luta, as cenas com artes marciais, as cenas de ação, sempre puxava mais, né? E a gente saía meio que, até meio cansado, mas no fim, valia a pena. E ainda mais por você não ser um lutador mesmo, então era mais desafiador, né? É, porque se você, o que você tem que impor ali, por exemplo, um chute, por exemplo, repetido às vezes, você movimentar o braço, que são os jebs, né? Do boxe, que você tem que colocar. E tem todo o cuidado na... Quando você está contracenando, você tem que ter todo o cuidado para você não machucar, né? Embora o Sérgio seja mestre, houve um momento, uma coisa curiosa, que por duas vezes, pelo menos, eu acabei encostando no rosto dele. E aí ele falou assim, Poxa, meu nobre, né? Se você me der um... Se você me nocautear, vai ser difícil eu acordar aqui. E aí nós começamos a dar risada. Eu falei, Sérgio, eu estou meio ansioso, justamente com medo de acertar você, né? Porque a hora que você dá o jab, tem o efeito, né? De cena. E você tem que conseguir reproduzir isso. E o Vinícius olhando na hora de filmar, e nós perguntávamos para ele, e aí, Vinícius, né? E tinha que repetir para fazer o banco de imagens. E é onde havia mesmo o medo. Por exemplo, quando ele pegou aí no trailer, aparece o giro que ele dá, né? Ele dá o giro, você tem que também ter toda uma visão na hora de receber a perna, de você virar o rosto para dar o efeito de que ele está acertando uma tremenda de mão pesada. Se não acerta, né? Se não complica, porque não vai... Ou acerta e fica bem real, ou se não vai ficar muito... Mas a questão é que é gostoso fazer. Quando você faz esse tipo de brincadeira de luta, por exemplo, eu gosto muito de fazer. Aquela brincadeira que os moleques... Eu, quando era moleque, com os meus amigos no barco, vizinho, nós brincavamos lá com os filmes do Bruce Lee. Nós brincavamos lá de Bruce Lee, de outro lutador. Então, eu acredito que influencia um pouco mesmo, né? A brincadeira. Com certeza. Gente, eu vou pedir licença para vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você que está em casa nos assistindo, não saia daí. O Contraplano volta já. 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 Obrigado.